Música Diaguinho dá um no Alex Silva Luan Dias Abre jogo, vira pro Juan Vem pro cruzamento, levanta Mentor Galera tá curtindo Júnior Totinho, o autor do segundo gol Saiu bem, bolão, bolão na esquerda Se chegar, Juan é perigo, ele chega Cruzamento, toque de cabeça Pegou, Matheus Nogueira em dois tempos Com transmissão do Canal Gold Juan Pra caprichar no cruzamento, na esquerda Ele puxa, cruzamento, toque de cabeça do João Música Música Quase familiar Dos torcedores brasileiros Juan Faz o domínio, ameaça cruzamento Agora sim, cruzamento Bola no segundo pau Parte o Juan Mais um canhoto pra cobrar Gol do CSA Três a três Trabalha na perna direita De novo pra Hurtado É a dobradinha pelo lado do campo Matheus Fernandes Escora pra Elinho Queria falta, a arbitragem Manda seguir Juan tem o contra-ataque Quatro contra três Júnior Toddinho fez a fruta Música 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 Ele o que quer na marcação A bola lá pro Rodrigo Ferreira Dá um tapa-passa no fundo Vem pra linha de fundo Juan na dele Cruzamento Aí ele vai segurando a bola Lele na aproximação Boa tabela Juan Tá com o caminho aberto Lunda Vem com o pé esquerdo Gol Lassa Gol Brigou Ganhou Limpou Clariou Olha só Pode bater Disparou Olha a bola do outro lado A chance pro gol Gol Aqui do lado esquerdo Quem domina o Juan Gabriel Tagliari Faz meu trabalho de pivô Acabou dividido com o João Pedro Caiu com o Juan Ótimo toque Tomás Baixos da frente É uma questão de detalhe mesmo É uma questão de detalhe mesmo Incrível Lança incrível 42 minutos Juan Evitou a saída pela linha de lateral Cruzamento é bom Segura trave Toque de cabeça Pra fora Jean-Carlo Jean-Carlo O ano aí de reconstrução Para ambos Chega mais uma vez Com o Juan O CSA O cruzamento Desviou Na área Cabeçada Álvaro Bom passo pro Dadá Belmonte Passou pedindo o Juan Pedalou Demorou pra definir Deixa com o Juan Cruzamento pra área Olha o Fernandinho Tocou pra trás Mais Alex Silva Batida Gol Manda pelo lado esquerdo Tem o Juan passando pedindo Olha o Juan Colocou pra trás Praticamente na marca penal Domina a finalização Gol Corte essa bola Vai dar Deu Juan Lá pra dentro Gol Oper所 Lá pra dentro Lá pra dentro Rogério Lá pra dentro 如何 Liberta Pela Mot Colocou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto